Olá meu irmão, olá minha irmã, nós estamos nos encontrando nesses dias para refletir sobre a campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência, vós sois todos irmãos. No nosso último encontro, nós fizemos uma caminhada pelo Antigo Testamento da Sagrada Escritura e percebemos como a história de Abel e Caim, como os Dez Mandamentos da Lei de Moisés e como os profetas nos ajudam na superação da violência. No nosso encontro de hoje, nós chegamos no ponto central da revelação. Toda a revelação de Deus Pai tem o seu ponto central na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós contemplamos o mistério da encarnação. Jesus, a palavra eterna do Pai, se fez carne, veio morar no meio da humanidade e veio assumir todas as dores, as angústias, tudo aquilo que aprendia a humanidade da sua época e de todos os tempos. Jesus assumiu para si também a dor que é causada nas vítimas da violência. Jesus buscou em todo o seu itinerário fazer o bem. Ele passou pelo mundo fazendo o bem. passou anunciando o evangelho da reconciliação, da justiça, da paz. Jesus promoveu uma cultura de paz na sua época que serviu de modelo para todos os tempos. Jesus de Nazaré também foi vítima da violência. Ele morreu de modo violento. Ao ser condenado ao martírio da cruz, ele assumiu para si toda a violência da humanidade. Sofreu, em primeira pessoa, as mazelas da violência. Jesus, que morreu de morte violenta, não ofereceu a resposta violenta. Jesus é o ressuscitado que passou pela cruz. Ele superou a violência. Ele não buscou responder com vingança ao sofrimento que lhe causaram. Jesus também não instigou os seus discípulos a praticarem a vingança. Jesus instigou os seus discípulos a praticarem o evangelho, a cultura da reconciliação. Por isso, Jesus insistiu tanto no valor do perdão. Na oração do Pai Nosso, oração que nós rezamos todos os dias, Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar os nossos irmãos na medida em que nós somos perdoados. No grande sermão da montanha, Jesus nos ensina a fazer o bem para quem nos faz o mal, a orar por quem nos odeia. Essa é a grande mensagem de Jesus de Nazaré. Ele deixa uma herança para a sua igreja. A herança que Jesus nos deixa aí. A infoscação e a paz. É possível superar a violência. Hoje, nós pedimos uma graça para Jesus de Nazaré, que ele nos inspire ações concretas para a superação da violência. Nós nos encontramos no próximo encontro e lá nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a campanha da fraternidade 2018. O meu abraço fraterno e juntos por uma sociedade reconciliada e de paz.